Eu achava que era um malvadão, até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé, tu me deu balão, várias no meu pé e eu comendo na tua mão Tu me olhando de baixo pra cima, segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho, com o batimento acelerado Tu gemendo baixinho, baixinho, bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto E o faz de mim, teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu 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 Mas eu quero tu E assim ó, tô me olhando de baixo pra cima, segurando meu cordão dourado Tô botando bem devagarinho, com um batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho, bem no meu ouvido pra mim Mas querendo gritar bem alto, grito assim, ó Tu faz de mim teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Tu faz pra mim o seu corpo nu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero é tu Ui, meu nome é 3, 4, 1 Felipe Auri Ui, 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 yeah Me acompanha também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo FIT DANCE FIT DANCE A CIDADE NO BRASIL